Música Meninas, tudo bem? Eu vim rapidinho pra mostrar pra vocês que acabou de chegar as minhas comprinhas, tá? Eu comprei lá de fora, da Roana, é um site que vende maquiagem lá do Texas E ela postou pra mim dia 9, já chegou aqui pra mim, hoje é dia 27, chegou super rapidinho Correi, entregou rápido, não quebrou nada, fiquei super contente, meninas Vou mostrar rapidinho pra vocês o que eu comprei, vou fazer resenha de tudo lá no blog Se você não acompanha, corre lá, mixbyariblogspot.com E eu vou fazer resenha de cada um e da Naked eu vou fazer vídeo, tá? Essas foram as comprinhas, tá? Eu comprei esse, o batom que eu já tirei da caixa, não sei onde tá a caixa E o Carmex Vou mostrar rapidinho pra vocês Esse daqui é o L'Oreal, é o primer da L'Oreal, tá? Ele é bem pequenininho, meninas, eu achei que ele era um pouquinho até maior Mas ele é fantástico, eu já usei ele Que ele chegou um pouquinho antes de eu fazer o tutorial Que vai pro ar essa semana E eu não acreditei, ele é muito pequenininho Mas ele deixa a pele fantástica, eu já tô apaixonada Eu só usei uma vez, vou usar mais vezes pra fazer a resenha pra vocês Mas ele é pequenininho, tá vendo? Comparação à palma da mão E ele é um creminha Tá vendo? Ele lembra um pouco o Magix da Avon Mas ele é fantástico Vai ter a resenha dele pra vocês De brinde ela me mandou um balm da Carmex Tá? Que eu já também usei agora há pouco Achei que deixa uma serinha, deixa a boca super hidratada Só não gostei muito do gosto Mas ele é bem gostoso, deixa assim, pele bem hidratada Esse foi o batom que eu comprei na MAC, tá? Também acabou de chegar É o Everweep Everweep? Everweep? Eu não sei, vocês sabem É o da MAC, tá? Foi da coleção, acho que foi Fashion Flower Ou foi a Kit Kut Não, acho que foi a Fashion Flower E ele é um coral lindíssimo, menina Maravilhoso E chegou também a Naked Palette Acabou de chegar, meninas Faz o que uma hora que chegou aqui em casa Eu tô ainda namorando elas Vem na embalagem, assim A embalagem é toda de veludo Super fofa Tá? Vem assim Vem mais um Primer Potion Que eu tô adorando Fiquei super feliz, né? Que vem mais um Primer Potion Porque dá até dó de usar o outro E vem uma paleta, tá? Escreita que é Urban Decay Eu vou fazer um videozinho dela essa semana Mostrando pra vocês as cores Eu sei que muita gente já fez Mas eu vou fazer Mostrando pra vocês a minha opinião A cor, tudo bonitinho Aí abre assim, ó Vem escrito Naked Um espelho bem grandão E as sombras E viram lindas, né meninas Vem um pincelzinho também Da Urban Decay Aí ela fecha assim com ímã E é toda veludada Tem um marromzinho Vem aqui escrito Né? Distribuída Super bonitinha Ai, é linda, gente Muito fofa Ela Mas assim, eu tô apaixonada Pelo Primer, meninas Eu não achei que era tão bom Eu vou fazer resenha dele Provavelmente ele vai ser o primeiro Eu achei que ele eu ia deixar de canto Ia ficar mais apaixonada Pela Naked Pelo batom Mas eu tô apaixonada por ele Ele é muito bonito Ele é muito bom O Primer, muito bom Vou usar mais vezes Pra ter certeza do que eu tô falando Mas me pareceu ser fantástico Parece ser o melhor Primer Que eu já usei Tá? Eu vou fazer resenha de tudo Acompanha lá no blog Sou a Naked Que eu acho que eu vou fazer em vídeo O resto eu vou fazer tudo resenha lá em post Ok? Espero que vocês tenham gostado Um beijo